Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem, tá? Hoje o vídeo, gente, é do novo óleo secante da linha Color Trend que eles lançaram, tá? A Avon não tinha nada de óleo secante, nem de outras marcas da linha, né? A linha Pro Gel ou a linha Pro Color. Então, eles não tinham óleo secante, então eles trouxeram para a linha Color Trend. E a promessa desse produto é que ele secar sua unha em um minuto, tá? Ele tem a potência de secagem rápida, tá escrito aqui, né? Um óleo secante. Ele vem 7,5 de produto, tá? Ele vem custando no valor de 5 reais na promoção. Fora da promoção, ele tá custando 6,49. Então, até que é um preço razoável, né? Tá na faixa de preço mesmo de óleos secantes por aí. E eu testei e contei tudo pra vocês aí do que eu achei desse produtinho aqui. Ele é um óleo não tão oleoso e o pincel dele é bem durinho, sabe? Então, eu recomendo, se for aplicar ele, ele tá com delicadeza, tá? Porque não pode ocorrer de você tirar o seu esmalte na hora de você for aplicar ele, tá? Então, aplica com bastante delicadeza. Então, se você for novo, nova por aqui, já não deixa de se inscrever, deixar o like aí, tá? Pra ajudar o canal. E eu sou a louca do esmalte, como vocês podem ver aqui, tem vários esmaltes. Tem vários vídeos aqui no canal também de esmaltes. Então, se você não viu ainda, né? Veja aí que tem muitos vídeos no canal de esmalte. Então, fica aí com o restante do vídeo que eu contei tudo sobre óleo secante, tá bom? Então, testando aqui com vocês, eu peguei um esmalte da Colortrend mesmo. Eu peguei esse aqui, o Carmin. Que tem uma secagem mais ou menos de 6 minutos. Peguei um da Progel, que tem a secagem mais demorada, assim, que eu vejo. Demora um pouquinho mais, que é o pistache. Eu não peguei os da Procolo, porque as secagem desses já são de 1 minuto. Então, não ia fazer muito sentido, tá? E eu peguei um que mais demora, que eu acho que os que mais demoram são os da Risqué. Na minha unha. Então, eu peguei um da Risqué aqui, pra gente tá testando. Vou aplicar duas camadinhas de cada um, tá? Em cada unha. E vamos depois aplicar o esmalte óleo secante, pra gente ver. E vamos lá. Ficou assim. Ficou assim, com duas camadas, né? Cada esmalte aqui. Agora, eu vou passar o óleo secante. De uma esperada pra unha assentar a cor. Porque não pode acontecer de você manchar ou tirar o esmalte, porque ainda tá bem molhado, tá? Passando o óleo secante bem de leve, tá? Pra ele não... Você não pode passar com muita força, pra não estragar a unha. Não deixei nem um minuto que eu fiz, tá? As unhas aqui. E já tá aplicando óleo. Agora, eu vou deixar um minuto. Você passou um minuto certinho. Agora, vamos testar se secou já o esmalte. Vamos começar com o da Colortrend. Passando a unha. Não muito forte, tá? Só pra mim ver. Olha, não tirou brilho, nem nada. Secou o da Colortrend. Agora, vamos testar o da Progel. Não tô fazendo muita força, tá? Depois, eu vou fazer mais força. Também, tá com brilho bem bonito ainda. Agora, o da Risqué. Porque a gente fazendo isso aqui na unha recém-raplicada, ela já sai... Mesmo se fazendo fraquinho, ela já começa a sair o esmalte. Gente, secou. Nessa de você passar o dedo bem de leve. Agora, eu vou dar uma carcadinha pra ver se vai ficar marcado o dedo. Ficou marcado. Então, numa pegada bem seco, ele não está, tá? Ele tá seco ao toque assim, mas fazendo uma forcinha, ele não secou totalmente. Agora, o da Progel. Também ficou marcado. Não sei se dá pra vocês verem, mas ficou marcado a unha. O da Risqué também ficou bem marcado. O da Risqué é o que mais demora pra secar. E ele marcou bem mais o dedo, tá? Então, ele seca assim ao toque. Fica seco. Mas, pra você fazer alguma coisa, mexer com alguma coisa, vai acontecer se você tirar o seu esmalte. Então, ele dá uma secagem até que rápida, em um minuto ao toque. Mas, pra ficar marcado assim, ele marca, tá? Então, eu gostei até dele. Tipo, pra você fazer a secagem dele ao toque, né? Porque tem óleos secantes aí que só fica óleo, sua unha, mas não seca de fato, tá? E ele secou o toque, como eu disse, e aí fazer mais, mexer com coisas e vai marcar, tá? Mas, aí, eu acredito que demora uns 3, 4 minutos que eu testei. E ele já fica totalmente seco, tá? Que eu fiz de noite a minha unha e tava bem frio. Tava de baixa descoberta, então não marcou nada o meu esmalte. Eu tava usando o esmalte da Color Trend, tá? Mas, secou super rápido e não marcou nada. Eu gostei muito, na época de frio, aqui onde eu moro, demora mais a unha secar, sabe? Então, eu gostei bastante dele. E não é tão caro, tá, gente? Um produto muito bom. Um óleo secante muito bom, porque tem óleos secantes aí que é só óleo mesmo. Não seca a sua unha totalmente. Fica só lambuzada a unha. E esse aqui, que é uma secagem super rápida mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, gente, não deixe de dar o like, se inscrever aí no canal, tá bom? Se você é novo ou nova, eu sempre tô trazendo vídeos de esmalte pra vocês, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.